Santana do Araguaia, veículo furtado é recuperado pela polícia militar. Nesta terça-feira, dia 23 de agosto, por volta das 12 horas, uma guarnição composta pelos policiais militares, segundo o Tenente Frank e Soldado Nunes, estavam em patrulhamento ostensivo e preventivo, momento em que foi avistado um veículo Mercedes-Benz, a celo 815, cor branca. Ano e modelo 2014, placa física QBK 3027, chassi suprimido, número de motor suprimido, que devido às más condições de conservação, não estavam compatíveis com o ano do veículo. Realizada a abordagem do proprietário na oficina mecânica, William Marcelino de Araújo, esse permitiu que os policiais fizessem uma busca veicular, onde foi constatado que se tratava produto de furto ou roubo. Após pedir ajuda ao proprietário da oficina, o mesmo emprestou um aparelho scanner e, realizado o mapeamento do módulo do veículo, este indicou que se tratava de um veículo Mercedes-Benz, a celo 815, cor branca, ano e modelo 2014, placa OYC 5449, em nome de Jairo Pereira da Silva, furtado na data de 7 de dezembro de 2017, na cidade de Canaã dos Carajás. Foi realizado contato com Jairo e este respondeu que seu veículo realmente havia sido furtado, porém, era segurado e já havia recebido a pólice pelo objeto. Ao questionar o proprietário da oficina sobre quem seria o detentor do veículo, este respondeu que seria um homem conhecido como João Moreira e que o mesmo estaria no local para revisão. Diante da ilicitude do veículo, este foi apreendido e o proprietário da oficina conduzido à delegacia na qualidade de testemunha para prestar esclarecimentos. Aplausos 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 Aplausos